E esse domingo é o domingo de esporte aqui em Juara, um esporte bacana, legal. Aqui no estádio Zé Paraná estão jogando uma equipe da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira que está fazendo uma confraternização e o nome da outra equipe, pelo que me passaram aqui, é Jogou Onde? Não sei, mas está jogando hoje aqui no estádio Zé Paraná, enfrentando o time da Madureira que hoje tem o reforço do Marcelinho Carioca, o pé de anjo, nós já divulgamos isso e ele está em campo. Já fez um gol de falta e está aí se divertindo, na verdade, chegando aos 50 anos. Dia 31 de dezembro ele completa 50 anos e está jogando uma bolinha até redonda ainda, apesar dos quilos acima do peso, mas está batendo uma boa bola. E o pessoal comemora muito, a hora que ele fez o gol ali de falta, que não poderia faltar o gol de falta, o pessoal entrou no campo, foi lá comemorar com ele, inclusive o pastor Eudes, o juiz, comemorou com o Marcelinho. Então, muito bonita a confraternização aqui e, é claro, o show de notícias não poderia faltar. E não poderia faltar também o João Chinelo como técnico, onde tem um jogo, João Chinelo está junto. Então, nós estamos aqui cobrindo, mostrando para vocês e vamos também conversar com o ídolo corintiano, Marcelinho Carioca, que atua aqui, está atuando todo o tempo, fazendo um jogo muito bonito, uma confraternização legal e o jogo não é ruim, não é jogo amistoso, uma brincadeira só, chutão para cá e para lá. As duas equipes estão jogando muito bem e agora tem mais uma falta e, quem sabe, mais um gol do Marcelinho Carioca. Pênalti, pênalti para o Marcelinho. Então, vamos lá, vamos cobrir. Vamos ver, esse gol eu vou, esse gol não, essa cobrança de pênalti eu vou narrar, vamos ver. Preparado mais uma vez o Marcelinho Carioca, no primeiro tempo ele bateu e perdeu. Agora vamos ver, partiu o Marcelinho para a bola, bateu, rasteirinha para fora, para fora o Marcelinho. O segundo pênalti perdido por Marcelinho Carioca, no primeiro tempo, jogou nas mãos do goleiro. E agora tentou colocar no cantinho, a bola foi. É um jogo, é um jogo de amigos, ele jogou para fora na verdade, você veio lá e comemorando o goleiro. Tinha que fazer mais um gol, né? Mas vai fazer. Enquanto não fizer, não para o jogo? Para não. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Pega, pega, pega. Pegou, pegou de novo, pegou. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Sem falta eu estou em cima, hein? Eu sou a lei. Pega, pega. Aí, aí, chegou. Aí, ó. Bom, estamos aqui ao lado, então, do Marcelinho Carioca, ídolo corintiano, hoje em Joara. Como é que foi essa vinda aqui à nossa cidade, Marcelinho? Primeiro convite do pastor Eudes, a gente poder jogar um futebol com jovens, poder mais à noite a gente poder estar dando testemunha na igreja. Sinto feliz e honrado de poder chegar aqui com o povo acolhedor, uma cidade tão produtiva, um estado tão produtivo, com soja, com carne, bovina. Sinto feliz por isso. Está chegando aos cinquenta, né? Cinquenta anos, meio século de vida. Quantos anos de futebol? Desde os sete, oito anos de idade, então a gente tem mais de trinta anos de futebol, mais de vinte e cinco como profissional, né? E o mais importante é a gente se divertir com o povo aqui. De todos os clubes que você passou, acho que Valência, né? Sim. Na Espanha, a própria seleção brasileira que você chegou a jogar, né? Flamengo, Vasco, o que marcou mesmo foi o Corinthians, né? Sim, pelas conquistas, né, por ter uma projetividade incrível e conquistas memoráveis, lances antológicos. Sou grato ao Flamengo, sou grato à madureza do Esporte Clube, que me ascendeu para o futebol, então a gente fica feliz por isso. Pastor, pelo menos o evento esportivo aqui valeu a pena, foi bonito, uma confraternização legal, né? E o Marcelinho mostrou que ainda joga bola, né? Com certeza, parece aí todo mundo fazer a alegria da garotada, de todos os esportistas de Juara. E a gente fica feliz, e vê todo mundo feliz, e é isso que traz a comunhão a todas as pessoas, né? Quer dizer, pregar a palavra não é só também lá dentro da igreja, né? Aqui é uma demonstração de que os irmãos, as famílias podem confraternizar, né? Com certeza, Cristo, né, Jesus, ele esteve no meio de todas as pessoas, ele não fazia acepção de ninguém. Então, eu tenho essa concepção de Cristo, né, por isso a gente sai de dentro das quatro paredes, para poder estar junto com a sociedade, assim a palavra é pregada, a palavra é anunciada. Como hoje, né, o Marcelinho Carioca está aqui no campo, né, está ali lotado de gente ali em volta dele, mas à noite ele vai estar na igreja pregando e testemunhando o que Deus fez na vida dele durante toda a sua vida. Jogar do lado dele é fácil, pega a bola, toca redondo, sai, é tranquilo, né? Mas o importante foi a confraternização aqui através da AD, né, da Igreja Madureira, Pastor Eudes, agradecer a oportunidade de a gente participar também dessa confraternização, e tomar aí junto, né, Parísio, isso é muito bom e importante para a Juara. Você acha que ele realmente não quis fazer os gols de pênalti? Ah, o primeiro pênalti ele foi dar uma cavadinha, ele errou, né, ele viu, e o último ali ele tentou também, mas faz parte, né, é uma brincadeira, mas ele sabe. O de falta saiu? Saiu, né, todo mundo esperava e conseguiu, saiu, isso é o mais importante e a alegria de todo mundo estar aqui participando. Matheus, como é que foi jogar ao lado do Marcelinho Carioca e ainda fazer dois gols? Faz, é um motivo de muita alegria, né, primeiramente agradecer o povo que veio prestigiar esse evento, agradecer o Marcelinho, né, pelas duas assistências, o cara é fenomenal, o cara é ídolo do Corinthians, é uma honra jogar com ele e quero agradecer toda a imprensa por se fazer presente nesse evento tão maravilhoso. Como é que foi o jogo aqui, como é que foi a partida, a sua participação, fez um gol de falta, errou dois pênaltis? Não, é mais a brincadeira, no jogo bola tem um ano e se você for levar a sério mesmo, né, fica até desproporcional, né, então a gente vai mais no tom de brincadeira e deixar o goleiro se sentir feliz, porque o primeiro não foi pênalti, então você atrasa pra ele, o segundo a gente brincou com ele e quando foi pra bater sério mesmo, você vê que não dá nem tempo de chegar pela velocidade da bola e tudo, até na própria falta, então dois lances que a gente faz pra garantir, tá bom, isso é o mais importante, e o evento em si, a organização do Pastor Eudes com todo o seu staff e o carinho de todo o povo aqui de Joara, me sinto extremamente feliz e lisonjado de estar aqui. E você deu duas assistências ali, o menino gostou e fez dois gols, né? Exatamente, o Matheus é um bom jogador, tem talento e tem a futura aí, é parceiro investir, pode ser uma revelação de Joara e quem sabe de repente até do próprio Brasil aí. Ele agradeceu as suas assistências. Agradecer o Marcelino por essa honra de duas assistências do OMOS, ídolo do Corinthians, agradecer ele pela essa humildade que ele tem. Vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver, né? Se não quiser responder não tem problema não, política. Não, eu sou formado em gestão pública, fiz uma pós agora, mas eu posso dizer que a maioria, não vou falar a totalidade, a maioria do povo brasileiro, sim eu fui deputado federal, a maioria do povo brasileiro troca o seu voto pelo produto de lentilha. Então quem tem honra, quem tem caráter, quem tem princípios, vai escolher o seu parlamentar para representar a sua cidade, o seu município, o seu estado e principalmente o país. Então está difícil de escolher, então hoje eu estou fora totalmente da política e não quero mais. Pastor, valeu trazer o homem aí? Maravilha, muito bom mesmo e convidado para a noite, né Marcelino? Exatamente. Todos aí a noite nós vamos estar junto lá e ele vai vir outras vezes aqui, com certeza. A de Madureira. A de Madureira, todo mundo lá a noite. Preparado para bater o Marcelinho Carioca, partiu para a bola, bateu, é gol! Marcelinho chegou! Gol do Marcelinho Carioca! E todo mundo vai lá para abraçar o Marcelinho, até o Pastor Eudes entrou em campo. Bom, tudo encerrado aqui no Estádio Zé Paraná, nós estamos indo embora também. Agora, você ainda não é inscrito no nosso canal? Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Entra lá, dá um like lá no canal do Aparício Cardoso, show de notícias. É youtube.com barra show de notícias. Você deixa o seu like, se inscreve no canal e dá o seu joinha. Joinha, 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 joinha sempre. E vamos ver aí os irmãos da A de Madureira, né? Vamos deixar o like aí também, aumentar os nossos inscritos aqui no canal. Espero que sim, estamos aqui divulgando também esse trabalho. Mas é claro, não custa nada. Entre lá, joinha, joinha, joinha sempre. Obrigado. 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 Obrigado.